Música Música popular de fino trato com toda a nobreza dos ritmos brasileiros, com arranjos bem feitos, muita amizade envolvida. Luciana Rabelo surgiu nos anos 70, primeiro tocando no conjunto Os Carioquinhas e depois na lendária Camerata Carioca. Cavaquinista e compositora já tocou com Altamiro Carrilho, Cristina Buarque, Elton Medeiros, Nana Caymmi e João Nogueira. Também excursionou pelo mundo, levando o melhor do choro para a França, Itália, Portugal, Colômbia e Japão. Agora ela está aqui no Instrumental Sesc Brasil. Música 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 É um prazer muito grande estar aqui tocando pra vocês. Fico muito feliz, muito agradecida. Não vou falar muito não, só vou chamar os meninos agora, né? Vou chamar o Julião Pinheiro. Sete cordas. Espetáculo. Meu filho. Ana Rabelo. Minha filha. Outro espetáculo. É nepotismo mesmo. Porque não tem outros tocando melhor do que eles. É, claro. Magno. Magno Júlio. Querido. Querido. O único que me deu o beijo, tá vendo? Que é meu filho também, de algum jeito, né? É, claro. Obrigado. Amém. 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 Luciana Rabelo e seu cavaquinho tem muita intimidade. Parece que o instrumento já nasceu com ela. Irmã mais velha de outro músico famoso, o violonista Sete Cordas Rafael Rabelo, desde o início, Luciana trilhou uma carreira dedicada ao choro, tocando, promovendo festivais, dando aula e difundindo essa cultura. Ela também fundou, nos anos 2000, a primeira gravadora especializada em choro, lançando mais de 70 discos e livros de partituras, um verdadeiro tesouro. Música 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 Outro projeto que virou realidade nas mãos de Luciana Rabelo foi a escola portátil de música, Música 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 choro morrer. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal